Música Tá errado, mas você tem... Ata pra... Música 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 Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem compreendência Eu sou assim, mas eu sou assim, meu Deus, porque eu não sei, eu não sou assim Eu sou do tempo, eu não sei, mas todo tempo eu sigo em sua luz Sai do céu, sai do sol, tu me faz, tu me vê, me brilha, cura a luz Sai, me faz permanecer, me faz, meu amor Sai, me vê, me brilha, cura a luz Sai, me faz permanecer, me faz, meu amor No meu Senhor, 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 é só filho da sorte e meu ventre chão e eu enaguaço se tem um vento que eu tô aqui não é tanto não é tanto não é tanto não vai me dizer não a vida com a luz não vai não vai se vai descer não vai E aí E aí O que é isso? O que é isso?